Música Tamo junto Tamo aqui ó Na roça Deixa eu correr que eu tô atrasado Bom dia gente Eu tô aqui ó com os meninos Bom dia Ronaldo Bom dia Alexandre Bom dia Tamo colhendo aqui a couve high crop Pessoal ó Os massinhos deles aqui Deixa eu pegar um na mão aqui Pra mostrar pra vocês o tamanho Alexandre Esse daqui é o famoso remassado Isso Boa Esse é um massinho remassado Da couve high crop Que tá em falta no mercado hein Eu conversando com seguidores meu Todo mundo reclamando Marco Você tem semente aí da couve high crop e tal Não sei o que Não tem Tá Em falta Eu tava conversando com o Alexandre aqui Ele falou que até onde ele pega as mudas Esses dias tava faltando É isso Alexandre É isso Agora já chegou lá Chegou né Lá já chegou Aí ó Chegou Não tem ainda não Não tem Eu tava conversando com o pessoal das lojas aqui do lado Ele tava me falando Que realmente tá em falta a semente da high crop Mas agora tem uma substituta Que se chama Grand Cop A diferença dela Vou mostrar uma foto que ele me mandou delas aí A diferença dela Pra high crop É o que Ela tem um talinho A high crop Você colhe ela Vou até Pedir licença pros meninos aqui Pra colher uma Tá vendo A high crop Ela não tem um talo Ela Você colhe direto Do caule dela A diferença Opa Chega aí A diferença é que ela vai ter Um talozinho aqui Então Quem tiver Interessado nas Semente de couve High crop Que agora é a Grand Cop Pode me chamar aí Tá passando aqui ó O meu contato Chama no WhatsApp lá Que a gente Faz negócio Então Bora acompanhar esse trabalho dos meninos Cheguei atrasado O Alexandre tava molhando ali A salsa que eles colheram Então Bora lá Ver o trabalho dos meninos hoje Você Já convida a seguir Nossas redes sociais Arroba o Agronossos Tamo no Instagram Tamo no Facebook Dá um Um joinha Pra nós Seguindo a nossa Fanpage lá Tá bom Ronaldão A imbira Ajuda muito na roça Ajuda muito né Muito né Amarra tudo com o imbira Tudo com o imbira Tudo ó Quem tá vendo Não sei se vocês estão vendo No cantinho lá No fundo da roça As roças aqui São cercadas por imbira Quem precisar de imbira Pode me chamar aí Que eu tenho também As mudinhas de imbira Pra mandar pra vocês Ali ó Olha o tamanho Ver se eu consigo dar o zoom Aqui ó Aquilo ali ó Pega uma mudinha dela Você planta Vai entorcerar Vai ficar daquele tamanho Vai te ajudar Muito na roça aí Pra você fazer a colheita De tudo que for maçaria Precisou fazer o maço Pegar a imbira Deixa o Ronaldo Mostrar o carretelzinho De imbira Eu vou mostrar né Aqui Ali ó Na meia dele Eles cortam do tamanho Que você for usar Tira bastante Faz um carretelzinho E deixa ali ó Ajuda pra caramba Ali ó O Alexandre também tá com Uma ali na bota Já tem tudo Uma artimanha Pra usar A imbira na horta Aí O que eu tava falando Pra vocês da imbira Aqui ó Ó os carretelzinhos Esse É o famoso Carretel de imbira Alexandre O senhor quer o cara Que plantou Essas couves aqui Sim Foi? Quanto tempo faz Que o senhor plantou ela? Acho que uns dois meses Dois meses? Aí ó Dois meses Já Primeira colheita Não né Já tá colhendo faz tempo Algumas já Algumas já? Ó aí ó Tem bastante Couve Da high crop Aqui E vou te falar Alexandre É Antigamente eu via mais A high crop Agora tô vendo pouco né Tem menos Tem menos É verdade E A aceitação dela é boa? Sai bastante? Você vende bem? Dela vende bem também O pessoal procura A outra vende mais Olha aí Tchau 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 Alexandre, o senhor tem uma ideia De quanto tempo você vai ficar colhendo Essa couve aqui? Depende, uns seis meses a um ano Se cuidar bem, dá para colher Dá para colher? Seis meses a um ano O senhor usa alguma coisa nela aqui Para bicho, essas coisas? A gente usa algum inseticida Só para mosquitinho Mata-mata não, é na enxadinha Na enxadinha e na mão Para couve não tem salvação Cebolinha ainda dá Cebolinha, salsa, coentro Vocês se viram um pouquinho Agora aqui na couve Enxadinha, irmão Vou aproveitar que eu estou aqui Na roça deles e mostrar um pouquinho Do que eles têm plantado aqui Uma plantação Novinha de cebolinha, está vendo? E ela Planta deitado Engraçado, né? Vai subindo sozinho Algumas Já subiu Outras ainda estão deitadas Ronaldão Faz quanto tempo que está plantada Essa cebolinha atrás de nós aqui? Três dias Três dias Três dias Já está subindo, né? Aí, ó Três dias que plantou a cebolinha A roça deles vai até o finalzão lá Bastante coisa tem por aqui Outra curiosidade Que eu quero mostrar para vocês É o seguinte, ó Essa couve high crop aqui Diferente Da couve Manteiga Tradicional Aqui Ela não dá muda Ela não No caulezinho dela Não vem As mudinhas Igual A couve manteiga Eu estou tentando achar aqui Mas não consigo, ó Não tem Nenhuma mudinha Um Um Uma ou outra dela Nasce um Um brotinho embaixo Mas você tira E planta na terra Não vinga Ele vem fraquinho Ela não cresce Não é igual A couve manteiga Tradicional aqui, não Que eu vou mostrar para vocês Ali a mudinha Que ela dá Ó Mudinha de cebolinha Quem precisar Me chama aí Que eu mando para vocês Aonde for Ó A couve, ó Está vendo? Isso daqui É uma muda da couve Você planta na terra Vai crescer igual essa daqui Vai te dar uns brotos desses Você vai replantar Na sua roça aí, ó Fazendo o manejo correto Quatro meses Você vai ter uma roça aí Com bastante Couve manteiga Para você colher no futuro Está querendo couve manteiga? Chama na descrição do vídeo Tem o nosso contato Que eu mando Para vocês Fazendo a contagem já, Ronaldão? Já Vamos colher aqui Cinco dúzias, o senhor falou? Isso Ronaldo já está na Separação aqui dos maços Tchau 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 E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ronaldão, mostra para nós o maço de salsa aí, só para o pessoal ver. Olha aí, ó. Dá uma ação da salsa nossa aqui. Valeu! 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 Valeu!